Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou começar a gravar um vlog aqui pra vocês acompanhar aí minha rotina. E já vesti aqui uma roupinha bem básica, as t-shirts, né, que eu tô sempre mostrando pra vocês, que é daquele fornecedor que eu vendo de R$29,99. Bem perfeita, gente. E aí coloquei uma calça, uma chinelinha, tô bem básica, tá um calor tremendo aqui. A loja tá um pouquinho bagunçada, porque desde que quando eu vim, tava... foi muito corrido, né? Tanto que eu tava gravando o vídeo, aí ficou aqui as t-shirts, tudo aqui em cima. Eu vou deixar elas assim também, que aí fica a mostra pras clientes. E é isso, o pedido de Henrique ainda tá ali pra mim abrir, não tive tempo. Aí aqui a Sarara vendeu super bem as blusinhas de promoção, mas ainda temos algumas. E eu tenho que fazer provador. Mas hoje tá bem corrido, eu vou separar dois pedidos aqui do atacado pra mim tá indo levar no correio agora. E já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve nesse canal. Vamos bater logo esses 15 mil, que eu tô muito ansiosa pra chegar. E quem já é inscrito, deixa o like, é pra me ajudar. Comenta aqui embaixo, tá bom? Então bora lá. Oi, tudo bem, minha gente? Mais um dia aqui. Ô, testa! Que minha mãe só me deu testa. Mas ó, já vesti aqui uma roupinha bem basiquinha, calça, né? Essa calça aqui, gente, eu sempre falo pra vocês. Deixa eu mostrar melhor. Essa calça aqui é daquela marca que eu sempre tô falando, que eu sou apaixonada. E todas as minhas calças são dela. Dessa marca aqui, que é maravilhosa, gente. Essa calça, ela já foi lavada umas 300 vezes, porque eu coloquei ela pra mim trabalhar. Olha como ela é linda. E ela tá do mesmo jeitinho que eu comprei, pra vocês terem noção. Olha só, a calça tá novinha, novinha, gente. Eu trabalho com ela a semana toda, assim, essas aqui, né? Eu sempre uso muito. Minha mãe lava muito, porque pra trabalhar, vocês já sabem, vira farda, né? E pra vocês verem a questão da qualidade da calça. A calça está do mesmo jeitinho. Não folga, ó. Tanto que eu emagreci muito e ela ainda tá do mesmo jeitinho. Porque ela tem muita, muita, muita lycra. Então ela veste muito bem, minha gente. Muito bem. Comprei essa chinelinha. Amei. Amo esse tipo de chinelinha. E aí coloquei uma blusinha aqui, bem minha cara, né? Bem croppedzinho, porque agora ela gosta de mostrar a barriga. Mas, gente, estou muito, 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 muito animada. Tô muito feliz. O último vídeo que eu postei aqui das t-shirts tá explodindo ali de pedidos pra me separar, pra me tá enviando. E eu tô mega, 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 mega feliz, assim. Eu gosto muito quando o que eu faço dá resultados. E eu tô muito feliz. As t-shirts, vocês amaram as estampas. A forma que eu gravei o vídeo, deu pra vocês verem bem as estampas, ver bem a qualidade da peça. Então, assim, estão dando conta de responder vocês. Então eu tenho que parar daqui a pouco pra já fazer um novo pedido, porque eu sei que não vai dar as t-shirts. Aí já vou pedir uma coleção nova pra semana que vem. E agora, como a feira, né, tá fechada, gente. Não tem como fazer pedido mais lá nas... Pedido não, comprar na feira. Estamos sendo obrigadas a fazer pedido online. Então, assim, que bom que eu vejo que eu tenho uma confiança muito grande com vocês. Em questão de pedido, vocês fazem questão de fazer os pedidos comigo, confiando em mim. E isso me alegra muito de ter essa confiança de vocês. Então, assim, tô muito animada. Tava em correria, eu não consegui nem limpar a loja, porque, ó, o celular tá aqui, ó. Eu respondendo e já vem mais mensagens. Eu acabei de responder 40 e tantas mensagens. Aí vou começar, ó. Tô anotando todos os pedidos aqui e vou começar a separar. Porque eu preciso também ter uma noção se vai sobrar ou não as t-shirts, né. E tem mais umas... Várias pessoas indo fazer o depósito pra mim tá enviando ainda hoje. Então, ó, pra vocês terem noção de como tá a corrida. A loja tá toda bagunçada. Olha isso aqui, ó. Não consegui abrir ainda o pedido de Henrique. Aí as t-shirtszinha tão assim. E eu vou começar agora a separar, né, gente. Porque senão... Olha só aqui, gente. Preste atenção nos vestidos. Eu acabei de mostrar pra vocês que essas araras estavam esbarrotadas toda semana. Chega vestido de Henrique, esbarrota aqui de tanto vestido. E olha só o pouquinho que tem, minha gente. Já tá muito, ó, desfocado. Olha essa aqui. Que essa aqui eu tenho colocado um monte dos vestidos de Henrique pra preencher. Mas olha só. Assim, Moda Boutique deu uma parada muito boa na loja, gente. Não tá saindo muito essas peças mais caras. Agora os vestidos de Henrique não tá ficando. Aí já fiz outro pedido aqui, ó. Que eu não consegui nem abrir. As meninas tão tudo loucas comigo. Mas com fé em Deus eu vou conseguir. Aí agora eu vou dar uma arrumada aqui. Ó, as blusinhas de promoção também. Tem bem pouca. Então vamos cuidar. Olha, a calça saiu super bem. Aí tô aqui pra fazer pedido, gente. De calça e de short pra loja. Aí acabei aqui sem tempo. Mas eu tenho que sentar um pouquinho pra poder fazer. Mas é isso. Eu vou separar aqui os pedidos e vou mostrando pra vocês. Então, gente. Eu acabei de finalizar aqui um. Aqui tem 22 peças. Aí eu vou amarrar aqui com a cordinha. E vou deixar ali do ar. Vou colocar o nome. Mas acho que eu já vou embalando. Porque fica mais fácil. Porque são muitos pedidos hoje. Aí tem 22 peças. Aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Gente, olha só, mais um pedido aqui que eu acabei de separar Eu tô muito triste porque eu acho que não vai dar pra todo mundo as t-shirts Mas já tô fazendo pedido aqui pra uma nova remessa de t-shirts pra semana que vem Ali já tem dois, ó, que eu acabei de embalar Ó, tem esses dois, tô terminando de embalar Tem mais dois pedidos e mais alguns confirmando aqui Meu Deus E olha, tá acabando Mas é isso, eu vou finalizar e mostro pra vocês Gente, olha só, o que que eu acabei de falar pra vocês, ó Acabou toda E aqui já fiz bastante um pedido um pouco grandinho Vou tentar fazer mais um E olha só, tem bem pouquinho, gente Bem pouquinho mesmo Essa aqui já tá separada, já é de uma cliente Essa aqui já tá separada e a gente ainda falta separar mais oito dessas daqui E provavelmente vai ser o último pedido porque não dá mais pra fazer pedido, ó Porque vai ficar bem pouquinho, aí eu vou esperar chegar a não ser que a cliente queira E eu vou separando com ela, assim, mostrando as estampas, os modelos Mas graças a Deus eu tô muito grata Ainda vai ter as oito, né Então quer dizer que vai ficar ainda menos E ó, aqui tem só as que já tava antiga, que era da promoção E aqui são as novas que chegaram Eu tô muito, muito feliz, gente Olha só a quantidade de pedido que tem aqui, ó E isso é porque ontem eu enviei Eu acho que eu não gravei pra vocês Mas ontem eu enviei três pedidos já De t-shirt Aí agora olha esse como é grande Aí tem esse, esse e esse E vai ter mais esse que eu tô separando Então são cinco pedidos hoje Três ontem E eu vou começar a pegar os pedidos também Como vai ser a mesma coleção As mesmas estampas Eu já vou começar também a pegar os pedidos Que vai ficar reservado pra semana que vem Então vocês também aí que quiser já vir E garantir o pedido de vocês pra vocês verem, ó Chegou, eu só comecei a separar ontem Porque eu não tive tempo Eu nem postei foto no grupo Isso aqui é tudo do pessoal que viu no YouTube E já veio adquirir Porque no grupo eu não consegui postagem Por conta da correria mesmo Não consegui postar Pra vocês terem noção Se eu tivesse postado no grupo Não tinha mais nenhuma Assim, já tinha acabado muito rápido Não tinha dado pra ninguém Aí o que que eu tô pensando Agora eu vou vender pro pessoal do grupo E no caso vai ficar Eu vou anotando, sabe? Eu vou anotando por sequência As primeiras pessoas que garantiam o pedido Vai ficar primeira, segunda, terceira pessoa Aí assim que chegar as t-shirts Que chegam na terça Aí eu já vou separando Por exemplo, a primeira pessoa que fez o pagamento Eu já separo primeiro as dela A preferência de estampa dela E tudo mais, tá? Então essa semana vai funcionar assim Porque provavelmente já vai ter acabado as t-shirts Quando vocês verem esse vídeo E aí se vocês quiserem já adquirir Vai ter que ser assim Porque não tô dando conta Não tô dando conta, na verdade Então vai ter que ser assim Reservando e na terça eu vou só separar o pedido E já enviar pra cliente Gente do céu Parei aqui dois minutos O celular descarregou aqui Deixei carregando um pouquinho Pra me terminar ali umas coisas E gravar pra vocês Já é meio dia Eu não fechei a loja Ainda não consegui nem almoçar Por conta do atacado Porque eu já fiz quatro pacotes, minha gente E assim, as meninas estão enlouquecidas Aqui como eu tava até explicando pra vocês Pra fazer os pedidos Agora sim, gente Tô finalizando o último pedido Agora sim Tô finalizando aqui o último pedido, né Eu acho, de hoje Já é 1h19, gente Juro que eu não fui almoçar ainda Só embalando esses pedidos Não arrumei a loja, ó Tá toda bagunçadinha Mas eu vou tentar ainda hoje E também eu vou chamar uma menina Não vai ter jeito Eu vou ter que chamar uma menina Pra mim pagar por mês Pra ela vir todo dia limpar a loja Limpar lá dentro Arrumar, organizar Limpar tudo Tudo direitinho Aí provavelmente Acho que eu já vou ver Se ela consegue vir já A partir de amanhã Porque não vai dar Depois Não consegui limpar a loja aí Olha só Todas as t-shirts que tava aqui Não tem lá atrás também Porque tinha bastante Acho que tem só de crop Bem pouquinhas Mas o restante já acabou tudo, ó Aí só tem essas Que é bem pouquinhas Crop de 406 Aí tem um pouquinho de 407 E 410 O resto acabou tudo Aí vou embalar aqui direitinho Já tem quatro pacotes ali Vou no correio Buscar os papel Pra mim preencher aqui E aí vou levando Depois eu vou Só levando Pra ir Pro menino ir fazendo lá Na verdade Eu vou mandar tudo Pra ele já Pra ele ir agilizando Enquanto eu fico na loja Mas tarde eu vou só enviar Aí vou lacrar aqui Minha gente Tô morta Gente, agora sim Vou abrir E vou mostrar Dentro desse vlog Né As As novidades Que chegou de vestido Minha gente Tem dois dias E eu não consegui abrir Esse pacote Inacreditavelmente Porque eu sou tão ansiosa Quando chega os vestidos Pra vocês verem Como que tá corrido Já vou deixar aqui Olha que é nosso parceiro Gente Que é o fabricante De todos esses vestidos Que não ficam na minha arara Que vende mais do que Banana, minha gente Sério Tá Olha só a quantidade De vestido que eu tenho Sendo que toda semana Chega mais de 20 Vestidos pra mim Olha só Aqui é outra moda Os de Henrique É só esses aqui de trás Aqui eles são Outras marcas Né E todos esses Gente São vendidos a 85 Aqui E 95 os plus size E não fica Então eu Já pra garantir Né Com certeza toda semana Eu tô garantindo As minhas peças Aqui pra loja Pra minhas clientes Que são apaixonadas E viciadas Nos vestidos É Então Olha só Já é aqui a marca Miss Girl Tá Aqui tem o Instagram Que vocês vão lá Seguir Porque Eu vi que ele já lançou Uns modelos novos E sempre que ele lança Modelos novos Eles colocam lá No Instagram Tira dúvidas de vocês Vão lá Seguir Tá bom Aqui ó Deixa eu mostrar melhor Pra vocês Arroba Miss Girl Underline oficial Tem também O Facebook Né Que é do mesmo jeito E aqui minha gente Ó Vou deixar até paradinho Vocês tiram print Anota aí Salva no celular de vocês Esse é o número do WhatsApp Para pedido E fazer o pedido do catálogo Pra vocês conhecerem As peças disponíveis Tá bom Então ó Vou deixar aí Pra vocês pegar E mandar Mensagem Eles tem setor No Moda Center Em Santa Cruz Que é aqui ó No setor vermelho Mas agora tá trabalhando Só com as vendas online Pedidos online Porque fechou né gente O Moda Center Então a gente agora Que bom que a gente Tem esse fornecedor De confiança Pra gente tá pedindo Tá Então ó E também eles tem Em Caruaru Que é na rua do Sesc Ao lado da Galeria Paraíso Tá Então tem essas duas opções Em Caruaru E em Santa Cruz E agora Só pela internet Então vocês tem que Entrar em contato aqui Seguir no Instagram E entrar em contato Pelo WhatsApp Então tá aqui ó Que são minhas peças Youtuber né Porque Poxa E eu vou abrir aqui Junto com vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto